Bom dia a todos, vamos começar a palestra de inteligência artificial a serviço da humanidade. Já começou dando problema, foi a inteligência artificial que fez isso de propósito. Enquanto isso eu vou pegar mais uma água aqui. Bom, antes de mais nada, quem conhece a UASP, por favor, levanta a mão. Beleza, o Alexandre conhece. Quem mais conhece a UASP? Poxa, o pessoal, Foster, você não vale, né? O Alexandre e o Foster não valem. Bom, bacana, já me contextualizei com o público. Amigo? Bom, eu acho que a única coisa que interessa nesse slide é o porquê eu tenho apelido de cabelo. Eu sou feio, mas já fui pior. Mas brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo pergunta o porquê cabelo, eu acho que é justo o apelido. Essa apresentação é muito densa, então eu vou acelerar um pouco, porque em uma hora não dá para falar tudo o que eu queria transmitir para vocês. O foco dessa palestra é visão computacional e inteligência artificial a serviço da humanidade. Quando nós falamos de inteligência artificial, ela tem várias vertentes e visão computacional é uma delas. Eu admiro muito as pessoas, eu admiro muitas pessoas que trabalham com visão computacional. Por quê? Porque é um trabalho muito árduo e nunca será 100%. Visão computacional demanda tempo real. Não adianta eu colocar uma câmera processando se existe uma determinada anomalia ou um ato indevido e esse resultado aparecer depois de algumas horas ou dias. Então, se eu coloco uma câmera para analisar em uma agência bancária, tem uma pessoa diante da OTM e nenhuma operação diante da OTM, nenhum ser humano em sã consciência fica namorando a OTM. Então, a chance dessa pessoa estar mal intencionada e tentar violar o ATM é alta. Então, eu posso ter uma pró-atividade com visão computacional. E ela demanda tempo real. Fala, olha, tem um ser humano em frente ao ATM e faz 15 minutos. Alguma coisa pode estar errada. Então, a visão computacional e inteligência artificial em tempo real traz grandes ganhos no contexto de operacionalidade e, principalmente, no contexto de vigia. Ruído. Demorou muito para entender e é muito difícil compreender porque, como que o nosso cérebro reconhece, na época da TV analógica, os ruídos, quando o sinal estava ruim. Mesmo com todo aquele chuviscado, nós conseguimos muito facilmente, muito facilmente identificar, num jogo de futebol, mesmo com sinal ruim, o adversário do time A, do time B, a bola e a trave. O cérebro, ele remove o ruído e identifica os objetos. O ruído é outro obstáculo da visão computacional que nós não podemos desprezar. Ambiguidade matemática. O falso positivo e o falso negativo. Algumas pessoas estão visualizando uma moça de perfil, outras pessoas podem estar visualizando uma senhora de idade. Então, a ambiguidade matemática, o erro computacional é outro grande obstáculo da ciência quando estamos falando de inteligência artificial e visão computacional. Custo computacional e evolução do device. Eu vou juntar os dois itens numa única colocação. Por um ponto, os processadores estão mais robustos, mais ágeis, mais potentes. Na contrapartida, as câmeras estão com uma resolução cada vez maior. Então, o que acontece? Existe um equilíbrio entre qualidade, resolução e poder de processamento. Custo computacional. Amigo? Aqui, eu vou tentar ser muito breve, não estou aqui para falar ciência, matemática, da inteligência artificial. Mas, resumidamente, inteligência artificial, redes neurais convolucionais, a comparação não euclidiana, a distância não euclidiana de um hiperespaço matemático representado por um ou dois mais objetos. Parece uma frase muito complexa. Mas o que é um hiperespaço matemático? É o resultado de um processamento de uma rede neural de um grupo de objetos que são processados. Ela gera um hiperespaço matemático. Algumas tecnologias chamam de template, outras de amostragem template, amostragem matemática, fear e por aí vai. E a distância não euclidiana. Quanto mais próximos esses hiperespaços estão, mais similar são esses objetos. Então, eu chamo de distância não euclidiana porque 50% não é metade. A distância entre esses dois pontos é uma curva e não uma reta. Quando nós falamos de falso positivo e falso negativo, nós temos um gráfico de distribuição de frequência que faz de conta que estamos falando de reconhecimento facial. Aqui é um impostor. Quando eu chego para essa área aqui, aqui é o impostor. Quando eu chego nessa área aqui, o sistema está se enganando. Na verdade, a pessoa não é o cabelo e está conseguindo se passar pelo cabelo. É a taxa de erro, falso negativo. Ou ao contrário. Aqui eu sou o cabelo, o sistema estava me reconhecendo. Em algum momento ele se confundiu e achou que eu não sou o cabelo. É o falso positivo e falso negativo. Perdão, aqui é o falso positivo e aqui é o falso negativo. O impostor se passou pelo cabelo e aqui é o contrário. É o cabelo, a máquina achou que não é o cabelo. E quando eu trabalho com essas variáveis, eu tenho a taxa de falsa aceitação, falsa rejeição, o cruzamento desses dois gráficos que falam o quanto a inteligência artificial vai ser assertiva ou não. Se eu estou trabalhando com aplicações judiciais, eu não preciso ser tão assertivo. Eu coloco o meu rosto, ele traz 50 mais similares e eu falo, é esse daqui que eu quero, o cabelo. No outro extremo, se eu estou em uma aplicação de segurança para abrir um cofre, eu posso ser mais exigente. Então, se eu fiz o cadastro frontal, eu tenho que me identificar frontal. Um exemplo de uso desse discurso que eu apresentei agora no slide a seguir. Eu fui convidado em 2015 pela TV Record para fazer um quadro Super Gêmeos no programa do Gugu. Se vocês digitarem no YouTube lá Super Gêmeos e Gugu, vocês verão esse programa ao vivo. O problema matematicamente era inverso. Dado duplas de irmãos gêmeos univitelinos, eu tinha que achar os irmãos gêmeos mais similares. O problema matematicamente era inverso. Todos os irmãos gêmeos univitelinos, sobre qualquer algoritmo de inteligência artificial e reconhecimento facial, vão dar 99% de similaridade. Então, a sacada foi trabalhar com a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Então, eu trabalhei quem são os irmãos gêmeos mais distintos. E foi um sucesso total, porque, dados os cadastros do irmão gêmeo, eu capturava as amostragens e mostrava em tempo real no canal de TV a sua similaridade. Os irmãos gêmeos mais similares, que na verdade eram os menos distintos, recebiam um prêmio, que era um carro, eu não lembro, está lá no programa do Gugu. Então, o desafio proposto foi muito bacana, o programa era ao vivo, não poderia acontecer erro algum. Imagina o quanto esforço ocorreu nesse sistema, nesse trabalho. E isso comprova a eficácia da inteligência artificial junto à visão computacional. Quando nós estamos falando um pouco sobre reconhecimento facial, que é uma divisão da inteligência artificial, nós olhamos para a face, existe uma série de informações. Para vocês terem uma ideia, se eu calcular a distância entre a pálpebra e a sobrancelha, eu consigo ter uma estimativa matemática da etnia. Se ele é caucasiano, se ele é negro, índio, e é muito bacana. Também pelos pontos característicos da face, eu posso trabalhar a programação neurolinguística. Por exemplo, eu chego estressado, eu tenho uma câmera em casa, essa câmera pode ver que eu estou estressado e colocar uma música para relaxar, para diminuir o meu estresse. Esse é um exemplo muito hipotético, mas é um exemplo da aplicabilidade da visão computacional junto ao reconhecimento facial. Ok, eu falei que as câmaras estão evoluindo, só que elas estão evoluindo muito. Nós teremos câmaras em altíssima resolução, em 360 graus. Gente, vocês têm noção que aplicar visão computacional em 360 graus é praticamente eu colocar um olho que enxerga 360 graus. Imagina que eu tenho uma catraca que libera a passagem das pessoas por reconhecimento facial. Uma câmera de 360 graus, dificilmente eu vou conseguir esconder meu rosto. Então, fiquem bastante atentos a esse contexto. Ou vigilância. Uma pessoa que entra mal intencionada para fazer um assalto no posto de conveniência, ela já começa a ser rastreada em todo o ambiente em 360 graus. Quando eu falo que visão computacional é um problema mal posto, o problema mal posto, a definição de problema mal posto é que, matematicamente, eu nunca resolvo o mesmo problema da mesma maneira. Olha, aqui está um exemplo. Eu estou vendo uma imagem onde eu tenho uma calça muito similar à cor do pneu da bicicleta. Propositalmente, a bicicleta é preta, eu coloquei próximo ao pneu, tem a sombra do carro, o desafio é muito grande. Hoje, nós possuímos tecnologia mais que o suficiente para muito facilmente localizar cada um dos seus objetos. A divisão da inteligência artificial que faz isso com muita eficiência são redes neurais convolucionais. Está ok? Quando eu comecei a trabalhar com redes neurais convolucionais, foi uma inovação, foi com o Darknet, não foi com nenhum framework pronto. A IBM me convidou para testar a supercomputação, o computador mais poderoso do mundo, com o seu Power 9, e a GPU mais poderosa no mundo na supercomputação. O resultado foi espantoso. Para vocês terem uma ideia, a eficiência energética desse computador que foi testado com visão computacional, isso foi em 2017, o computador, o concorrente desse computador para efetuar o mesmo conjunto de tarefas, tinha uma extensão territorial de meia quadra de futebol. Imagina você controlar a temperatura de meia quadra de futebol de computadores que vão do chão até o teto. E esse computador, a sua extensão territorial era equivalente a meia quadra de pingue-pongue. Então, é bem menor e bem mais eficaz. E o processamento que levaria uma semana, essa supercomputação conseguiu processar o treinamento em três dias. Ok. De um lado, a supercomputação, então, existia engenharia de foguete, não estava acessível a todos. E o uso, a evolução das redes neurais convolucionais da inteligência artificial, nos proporciona hoje colocarmos algoritmos de inteligência artificial no nosso celular, que isso não é novidade para vocês, mas é novidade, sim, processar inteligência artificial sem o uso de nuvens, sem o uso de cloud. Então, hoje, se vocês digitarem OpenCV, eu sou um contribuidor, desenvolvedor oficial OpenCV, eu contribuo para a implementação das redes neurais convolucionais na biblioteca OpenCV, que até então era só inteligência artificial, não era deep learning, era apenas machine learning. Vocês podem entrar na... Digitem OpenCV na loja de aplicativos da Android, eu só sou desenvolvedor Android, infelizmente, não sou desenvolvedor de aplicativos, mas eu fiz a implementação, disponibilizei via comunidade OpenCV, esse aplicativo, vocês podem até testarem. E o bacana é assim, processamento local, não precisa acionar uma nuvem. O objetivo desse slide é falar que nós estamos entrando numa nova era, na era da computação híbrida. Com o avanço da inteligência artificial, nós não possuímos bando suficiente para processar tudo o que nós queremos em nuvem. Então, nós podemos colocar processamentos híbridos, o que realmente é mais pesado, o que realmente precisa de supercomputação, nós colocaremos em nuvem, e o primeiro trabalho, e o primeiro filtro, nós podemos já processar no processamento local. Reconhecer o objeto já é um problema muito... A dificuldade já é enorme. Reconhecer o objeto e encontrar o seu contorno é um desafio ainda maior que está sendo utilizado, principalmente nos veículos autônomos. na computação é reconhecido como segmentação semântica. A segmentação semântica é um segundo nível de processamento da inteligência artificial. Ela saber que realmente, esse branco pertence a esse objeto e não ao carro, e também que os limites do carro, desse objeto, terminam nesse contorno. É um outro esforço computacional, tão gigante quanto a classificação do objeto. E isso demanda muito processamento e muita aceleração gráfica. Quando nós falamos de câmaras de altíssima resolução, fomos para a câmera 360, aí nós estamos indo para um outro segmento que é sensacional. Eu chego até a me emocionar quando eu penso nas aplicabilidades, que é o processamento de imagem bi- e tridimensional. Nesse caso, que é real, nós colocamos na tecnologia Certiface da empresa Oiti, onde nós combatemos a fraude não assistida. O Certiface surgiu para combater a fraude. O que nós fizemos? Pegamos inteligência artificial, colocamos para processar uma nuvem tridimensional. Quando nós processamos uma nuvem tridimensional, nós conseguimos identificar que isso é uma tentativa de fraude, ali é um rosto vivo. Mas, indo até mais além do uso do combate à fraude, imagina se nós conseguimos hoje utilizar a segmentação semântica em uma imagem 2D, imagina usando uma segmentação semântica no espaço tridimensional. Então, a aplicação, eu começo a pensar, eu começo a fazer uma lista de projetos. Então, fica aí para ponto de reflexão. Aqui, a resposta em tempo real é o resultado das redes neurais convolucionais aliado à segmentação semântica. Não basta identificar o objeto, identificar os seus limites, é um grande obstáculo. Aqui, estou processando em tempo real e com uma câmera 360. Hoje, eu consegui implementar esse algoritmo junto à biblioteca Opa ICV, você consegue fazer segmentação semântica 360 graus. Então, o carro consegue perceber se haverá uma colisão por parte do objeto muito antes de ele se aproximar até o objeto. Aqui, é uma continuidade demonstrativa da segmentação semântica. Tudo isso é em código aberto, está disponível na biblioteca Opa ICV 4.0. A 4.01 tem grandes melhorias, principalmente no uso de programação multinuclear, que eu falarei mais adiante. Outra aplicabilidade da apresentação foi um projeto que rendeu o prêmio da Intel Mundial. Foi combater a pornografia infantil com inteligência artificial. Então, primeiramente, eu usei redes neurais convolucionais para detectar um corpo. Depois, em tempo real, eu localizei a face, peguei a tom de pele. Se a porcentagem de pele está maior que X%, significa que existe o Nudes na tela, na imagem. Uma vez constatado o Nudes, a inteligência artificial verifica se tem uma face. Se essa face possuir uma estimativa de idade menor que X anos, baseado nas leis do país em questão, ele dispara esse link para a Interpol, a polícia do país em questão, e bloqueia a visualização da página. Estou desenvolvendo o plugin do Firefox, onde, em tempo real, ele bloqueia as visualizações de Nudes na criança. E, se tiver criança na página de Nudes, ele denuncia a página como pornografia infantil em tempo real. Então, é um projeto para combater a pornografia infantil. Isso é o uso de inteligência artificial para o bem da humanidade. Eu sempre me apaixonei por visão computacional. Em 2006, quando eu fui para a Espanha, trombei com um grupo de desenvolvedores de visão computacional e nós começamos esse projeto, que se chama EVACAM. Desde 2007. Hoje, eu disponibilizo um Linux, um pendrive, onde você pluga para o deficiente físico se mover a face com o mouse. Ele tem teclado virtual, para os tetraplégicos utilizarem um sistema operacional. Não existe a necessidade de instalação alguma, mas está aí um outro exemplo de utilizar a inteligência artificial, a visão computacional para o bem-estar das pessoas. Como vocês podem ver, eu estou mexendo o mouse aqui, a face, e com a face eu mexo o mouse, eu ligo o teclado virtual e por aí vai. É uma distribuição Linux voltada à acessibilidade. Aí, falando um pouco sobre inteligência artificial, nós podemos falar também um pouco sobre realidade aumentada. Esse projeto foi desenvolvido, por mais absurdo que seja, em 2006, onde nós queríamos... Não existia nem ainda celulares Android, era um protótipo. Estávamos com a ideia de colocarmos um mundo paralelo de propaganda, de comunicação visual. Então, eu tenho um outdoor de um determinado refrigerante, de um determinado produto, e eu não consumo aquele produto, eu consumo um outro tipo de produto. Então, eu recebo o alerta, miro lá a minha câmera, o meu smartphone para determinado painel, e em tempo real ele troca o conteúdo do painel. Então, era utilizar a realidade aumentada na parte de comunicação visual e propaganda e marketing. Quando eu falo de software livre, visão computacional e arte, quando nós unimos esses três pilares, nós podemos ter resultados incríveis. Esse é um jogo escrito em software livre, eu disponibilizo na... Não, eu não sou desenvolvedor, eu contribuí compilando ele para a distribuição OpenSUSE Linux. Eu que portei o empacotamento e a compatibilidade de código para o OpenSUSE. Mas olha que legal, é um cubo de papelão, você baixa o projeto, monta um cubo, cada face do cubo é um código de barra bidimensional, e cada face é um quarto. Ele lê o código de barra, conforme eu movimento, o cubo eu faço uma conversão de coordenadas relativas tridimensional para movimentar o personagem. E cada labirinto é uma fase e uma fase vai ficando mais complexa que a outra. E na hora que eu acho essa saída do cubo vermelho, eu vou para o cubo verde, que ele tem um labirinto mais complexo, é onde o personagem pula do cubo A para o cubo B. Então, o motivo principal dessa apresentação é provocar a criatividade. A criatividade, ela não tem limites quando nós temos software livre e inovação. Eu digo que hoje o software livre, ele está presente no nosso dia a dia. As novidades, blockchain, inteligência artificial, IoT, tudo é baseado em software livre. Outro ponto muito importante, as fintechs, eles têm o cadastro. Poxa, abra a conta no banco Y, tire sua foto. E é muito comum, não só nudes, como gestos obscenos. E por visão computacional, também no OpenCV, usando a tecnologia OpenPose, você pode detectar gestos obscenos em tempo real e remover. Porque as pessoas, imagina no cadastro, uma foto sair com gestos obscenos. Então, fica aí a dica de como aplicar algoritmos de detecção de esqueleto como OpenPose. Outra tecnologia interessante, outra aplicabilidade interessante, seria utilizar algoritmos de detecção de esqueleto para detectar assalto em tempo real. Então, imagina, eu tenho uma câmera e na multidão, dependendo da posição dos vértices do esqueleto, por exemplo, por cálculo de semelhança de triângulo ou cálculo dos ângulos internos de determinados vértices e vetores, eu posso treinar a rede neural para detectar posições de assalto, de briga, entre outros. E funciona com muita eficiência. Imagina o seguinte, eu tenho um carro na rodovia e aparece um corpo se aproximando desse carro. Dependendo da situação, eu posso já disparar um alerta em tempo real, porque existem tantas câmaras hoje monitorando o público sem inteligência. Eu entrei num painel por ética, não vou mencionar a empresa, tinha mais de 100 monitores. Como que um cara em consciência vai conseguir monitorar sem telas? Com a visão computacional, você consegue dar alerta, falar, olha, dá atenção nessa câmera, porque algo pode estar errado. A detecção de esqueleto também foi utilizada. A inteligência artificial aplicada à detecção de esqueleto foi usada nos testes quando eu estava estudando neurotecnologia com relação ao mal de Parkinson. Era um joguinho onde o objetivo do... Isso era um demo, né? Mas o que acontece? Você detecta a posição das mãos e começa a remover as pétalas virtuais da flor. Aí o que... Durante... Enquanto os idosos utilizavam esse game, nós colocamos um bracelete de game para interpretar em tempo real as atividades musculares. Então, era como se fosse eletromiograma, eletromiografia. E nós constatamos que o engajamento dos idosos ajudava a combater o mal de Parkinson. Então, fica aí a área também de neurotecnologia aplicada à inteligência artificial, que é muito bacana também. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós também podemos interferir no nosso cotidiano. Com o Raspberry, você monta, tem um projeto na internet, não é de minha autoria, mas eu achei uma puta sacada, internet das coisas, inteligência artificial e visão computacional ao mesmo tempo. Você coloca o monitor, coloca o espelho sobre o monitor e, em tempo real, você vira um espelho inteligente. Só que esse espelho inteligente, ele realmente é inteligente. Ele identifica quem está diante, como eu estava falando, faz o teste de expressão, se a pessoa está bacana ou não. Já avisa se o trânsito está... Escova o dente mais rápido daí que houve um acidente lá determinado no teu percurso do seu dia a dia. Enfim, de novo, o céu é o limite. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos... Nós... É muito comum imaginarmos tecnologias disruptivas roubando empregos dos seres humanos. Eu vejo ao contrário. Nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Nós vamos trabalhar de uma maneira muito mais eficaz. nesse caso aqui, eu estou usando inteligência artificial, machine learning para identificar os campos em branco no contrato. Eu não preciso de um ser humano lá, porque as pessoas só visualizam isso quando precisam. Então, está aí um exemplo. Outro ponto é a classificação de documento, classificação de objetos, remédios. Pessoas morrem com manipulação de remédio ou errado, uma dosagem errada, um zero a mais, um zero a menos, pode causar desconforto até a morte, principalmente em oncologia. Ok? Vou ter que dar uma acelerada e o invertido do tempo, gente. Gente, até então... Augusto, até então, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que nós passaremos por transformações. OpenVINO é o futuro. Por quê? Até então, visão computacional era possível apenas com processadores de GPU. O OpenVINO veio para abstrair o uso dos processadores convencionais. Eu não preciso ter uma GPU para fazer inferência matemática ou inteligência artificial em tempo real. Hoje, eu consigo, com o i5, processar inteligência artificial a 10, a 20, a 30 frames por segundo, dependendo da geração do i5. Então, guardem bem esse nome, OpenVINO. Já está disponível também na biblioteca OpenCV como um pseudo-plugin. E o outro ponto muito importante é o que o OpenVINO vai permitir utilizar inteligência artificial em computadores de 200, de 800 dólares, 500 dólares. O outro ponto muito importante é que vem uma nova geração de chip. Então, disponibilizará nos celulares, em modelo de pendrive, em diversos modelos, VPU. Do mesmo jeito que nós possuímos CPU, a VPU será um divisor de águas. Eu, com o Raspberry, um computador de 5, de 30 dólares, com pendrive de mais 80, 70 dólares, vou conseguir fazer inteligência artificial em tempo real. Então, esse é o outro grande divisor de águas quando eu falo de computação híbrida. Eu vou conseguir usar o meu computador antigo para fazer inferência matemática, inteligência artificial em tempo real, processar isso sem muitas dificuldades. O slide anterior é para falar que eu sou mantenedor dos drives. Aqui é um exemplo de inteligência artificial onde nós poderemos fazer exames na própria casa, colocando um microscópio USB, podemos fazer exame em tempo real e isso de maneira híbrida em nuvem é muito bacana. Aqui é um outro exemplo, eu tenho uma prescrição médica, e com a IoT eu pego os dados vitais, os dados do paciente para que eu não corra erro de prescrição médica. Ou seja, eu não vou manipular um remédio indevidamente, eu tenho todas as informações sobre o paciente em tempo real. Um exemplo, Augusto, volta, só mais um, volta esse slide, por favor. Um exemplo muito bacana é a utilização de um sistema para fazer diagnóstico de câncer de pele em tempo real. Eu consigo levar um Raspberry, um computador de 5,30 dólares, mais um pendrive de 70 dólares para lugares onde médicos e internet não chegam e fazer diagnóstico de câncer em tempo real. Uma câmera de endoscopia 29 dólares, um computador Raspberry 30 dólares e uma VPU de 73 dólares. Com 130 dólares eu consigo criar um sistema para detectar câncer de pele em tempo real. é uma provocação isso, o quanto nós podemos mudar o mundo. Aqui é um exemplo de como foi montado o projeto, está ok. Uma outra coisa bacana é a eficiência energética, 1 watt. Vantagens, baixo custo, portátil e não preciso de nuvem. Eu acho que não preciso... Eu peguei essa amostragem do câncer de pele em uma base de dados de uma universidade. Muito comum as universidades disponibilizarem esses tipos de informações. Isso é muito bacana também. Aqui é o resultado final. Processamento em tempo real, Raspberry. Eu acho lindo isso. Eu acho fantástico. E olha que vem vindo novas gerações de Raspberry. Guardem bem esse símbolo, LGPD, GDPR, Fernando Galves, o líder do capítulo ASP São Paulo. Nós temos que desenvolver softwares que funcionam é um obstáculo, software segura é outro desafio. Por que eu coloquei esses dados? Se eu estou processando visão computacional, estou armazenando isso sem a concessão do usuário, eu posso pagar uma multa de 40 milhões de reais. Aí temos vertentes em GDPR, LGPD, mas não é o foco aqui. Então, a lei 3.709 é séria, visão computacional envolve armazenamento de imagem. Então, fiquem atentos a isso e depois eu convido todos a participarem da bancada do espaço da comunidade OASP, ter uma série de palestras, inclusive falando sobre DPL e segurança da informação. Fiquem todos convidados e à vontade. Guardem muito bem esse símbolo. GPU não é CPU já vou passando slide, pode ir passando que eu vou falando. A principal diferença entre a GPU e a CPU é que uma foi feita para fazer cálculo de ponto flutuante de maneira muito eficaz e a GPU já não. Pode ir? Pode ir? Mais um. Eu vou ter que acelerar senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Pode ir mais um? Mais um? Mais um? Aí, para aqui. Então, vamos lá. GPU não é CPU. A GPU ela tem um poder fantástico de processamento de cálculo de ponto flutuante, cálculo matricial, cálculo vetorial, ao contrário da CPU. Sendo bem pragmático e direto, isso em 2008 eu peguei um vetor com 5, com 50 milhões de elementos, fiz uma multiplicação vetorial, a minha GPU que era um core de um core 2 dual levou 28 microsegundos, microsegundos. A CPU levou lá seus 300 e poucos milissegundos. Ah, cabelo, o que eu vou fazer com esse tempo todo? Nós, nada, mas o processador ele vai agradecer muito. O sistema operacional não vai travar. Mas aí, para vocês entenderem a diferença entre GPU e CPU é simples. Quando eu dobrei de 50 milhões para 100 milhões, a GPU foi de 28 para 30 microsegundos. A mudança foi insignificante. Já a CPU aumentou quase que proporcional o seu tempo. Então, que fiquem claros quais são os seus diferenciais. De uma maneira simplista, quando eu pego um jogo, uma bola de futebol de um jogo, se eu conseguisse dar um zoom, eu ia ver bilhões de polígonos conectados. Então, o cálculo que a GPU, o tanto que ela se esforça para dar aquela suavização de serrilhada, aquela nitidez, reflexo e tudo mais, é graças à GPU. Aí, a NVIDIA foi sensacional quando ela abriu uma API para utilizarmos isso além de todo esse poder para outras finalidades. Ok. existem bibliotecas DNN da CUDA que facilitam o uso da inteligência artificial com o GPU. Não vou entrar em detalhes de como está lá. Depois da palestra eu estarei disponível aqui. Ficarei todos esses dias na campus, no espaço só a ASP. Vou pular essa parte. Um ponto importante. Volta um, por favor. Dá para voltar? Ponto importante. Quando nós escrevemos um software, infelizmente, o mesmo software binário quando estamos falando de linguagem não interpretada, pseudo compilada, desculpa, de código nativo, quando um código em C, por exemplo, o mesmo executável, o mesmo binário que eu uso para rodar no i3, rodam no i7 e rodam no i5. Esse é o grande problema. Porque as primitivas dos processadores elas dão um ganho expressivo. Eu deveria compilar meu software para uma determinada linha de processador. Então, eu tenho desde o MMX, TBB, que é a programação multinuclear, AVX para cálculo vetorial matricial, até para cálculos vetoriais e matriciais. É mais explícito. SCCE 4.1, 4.2, instruções com multimídia dão um ganho assustador na minha aplicação, principalmente quem vai trabalhar com imagem. Então, fiquem a dica, estarei disponível só por cabelo.com.br, eu posso explicar mais sobre esses dados. Lembre assim, o binário deveria ser compilado para cada geração de processadores para tirar o máximo de desempenho. Pode ir? Cara, pode ir. Mais adiante, pode ir. Eu acho assim, mais um. Vamos parar aí. Bom, a diferença entre inteligência artificial, deep learning e machine learning, no caso de visão computacional, é que no caso da classificação, eu vou sofrer um pouco se eu for utilizar machine learning. Eu vou ter que ser, eu vou ter que ter, eu vou ter que possuir uma certa especialidade. Ao contrário do deep learning, ele abstraiu muito. Eu só pego as regiões de interesse dos objetos que eu quero aprender e hoje eu tenho APIs ou processos que automatizam muito facilmente. Mas o ponto mais bacana é que se eu obstruir parte do objeto, machine learning consegue gerar um falso negativo muito rápido. Eu faço algoritmo para identificar um corpo, se eu corto metade do corpo, pode ser, obstruir parte do corpo, pode ser que ele não identifique. O deep learning já é muito mais preparado. Às vezes, quando eu falo deep learning, eu estou tendenciando muito as redes neurais convolucionais. Ele é muito mais robusto matematicamente para esse tipo de obstrução. Não vou entrar no contexto aqui matemático, mas o que vale a pena é a robustez e mais detalhes. Se alguém quiser entrar em detalhes matemáticos, eu estarei disponível. Próximo slide. Se alguém pretende começar com deep learning, com reconhecimento de imagens, existem vários frameworks, existe o TensorFlow, existe o Torque, existe o CAF, CAF 2. O Darknet é o que eu recomendo quem realmente pretende colocar a mão em C++. A implementação do Darknet em C++, ele utiliza o Yolo, que já está na versão 3, muito mais performático em termos de assertividade. Ele requer um pouco mais de processamento de HPC, computação de alta performance, mas é um excelente começo para quem quer se aprofundar, porque tem bastante, ele foi baseado em um TCC e toda a sua implementação open source está tendo uma grande assertividade entre performance, o custo-benefício entre performance e desempenho. Ok? A compilação dele é bem simples, se eu for utilizar a GPU, partindo do princípio que o CUDA está devidamente instalado e configurado, habilito o GPU, habilito o GPU para aprendizado, vou utilizar o OpenCV, se eu não for visualizar, for só processamento em cloud, eu desabilito isso, e aqui para o PMP, para programação multinuclear. Eu falei várias vezes sobre programação multinuclear, às vezes eu pego um software pesado, vou lá, vejo quanto que está consumindo de processador, tem um processador a 100% e o resto dormindo. Quando eu falo de programação multinuclear, eu consegui distribuir o software para todos os núcleos simultaneamente. Aqui é uma maneira, o cálculo das redes convolucionais, no caso do Darknet, eu não passo a coordenada XY, a coordenada real, são coordenadas relativas, e para eu calcular as coordenadas relativas, está aqui uma fórmula, depois eu explico. Na verdade, o centro da imagem é 0,5 e 0,5. O XY sempre vai ser 0,5 e 0,5. São coordenadas relativas à resolução da imagem que está sendo feito o treino. Aqui é um exemplo de como compilar e como rodar isso em OpenCV. Isso está na página aqui, se entrarmos na página oficial da OpenCV, nós temos aí o tutorial de utilização de DeepLane, não vou entrar em detalhes agora. E aqui é o resultado final. Acho que querendo ir com menos em C. Em Python, muito menos ainda. Com 10, 15, 20 linhas no máximo de programa, eu já consigo, em tempo real, com uma grande assertividade, reconhecer os objetos e tomar a decisão em tempo real. Quando eu falo tempo real, é acima de 15 frames por segundo. já conseguimos obter 30 frames por segundo em GPU, em CPU, em GPU já chegou a mais de 200 frames por segundo. Então, 200 frames por segundo é mais que o suficiente para fazer muitas coisas. Ok? O recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte, primeiramente, eu não sou melhor que nenhum de vocês, eu estou aqui apenas compartilhando experiência e conhecimento. Muitos de vocês, todos vocês, tem muitas coisas que vocês fazem muito melhor que eu. Eu estou apenas compartilhando quase 30 anos de experiência, comecei aos 11 anos de idade. Então, críticas e sugestões, cabelo.ropensuze.org é só com críticas que eu consigo evoluir o meu trabalho. E também, eu quero deixar muito clara essa frase, colaborar contra inimigo, competir contra inimigo. Eu detesto aquelas pessoas que fazem alguma coisa bacana e se autopromovem, edificam. Acabou a era de ter que fazer macumba para as coisas funcionarem. Hoje, as coisas estão fáceis. Hoje, difícil era fazer isso funcionar em 1998, quando não se tinha muita informação. Hoje, as coisas estão fáceis. Então, se juntarmos nosso conhecimento, as nossas habilidades, conseguiremos fazer muitas coisas. Um agradecimento a Campus, a toda a organização, em especial o Tales e o Fernando Guizo. Um agradecimento ao ASPE, ao Fernando Galvez e a todos vocês. Muito obrigado pela atenção e ficarem ouvindo um cara feio até agora que falando. Obrigado.